Olá seja muito bem-vindo a mais uma edição da coluna do Fiore hoje dia vinte e três de agosto de dois mil e dezenove muito boa tarde Fiore. Boa tarde Paulinho, boa tarde aqueles que nos prestigiam e estamos aí temperatura meia que nem o Brasil totalmente louca né tava frio de manhã frio desgraçado acho que o Bolsonaro abriu a boca aí o tempo pesquentou e vamos levando bola para frente que atrás vem gente. Ó vocês estão vendo aqui a participação especial da florzinha que a minha gatinha tá passando aqui na frente exigindo carinho porque sabe como que é. Eu nunca joguei no bicho amanhã se tiver uma se encontrar uma dessas como é que é dessas quitandinha aí eu vou falar para o cara quem é o gato aí eu mando o cara jogar no gato manda alguma nota e joga aí no tal do gato. Pois é olha vou te falar uma coisa falou da temperatura e é o assunto do momento é a Amazônia você chegou a ver o céu de São Paulo no dia que eles falaram que escureceu tudo. É lógico eu cheguei a ver ainda no jornal apresentaram lá uma pessoa que garrafou né a água da chuva e ela ficou turba né. Nossa impressionante. Eu não sei é uma pessoa do povo que mandou para eles a rapinha isso aí. Eu tava na rua e eu tava na marginal e sentido aquela Roberto Marinho que no fundo você vê aqueles prédios sabe que fica bem de frente uma marginal. Parecia que eu tava no filme do Batman. Tudo escuro mas que coisa tenebrosa isso daí é fruto do descaso é é dos governos que cuidam da Amazônia não só brasileiro brasileiro também mas de todos os governos e que cercam a que tem a Amazônia no território e a coisa tá feia e parece que ninguém tá nem aí viu filho. Não que tá aí ok ó no Brasil então depende do Trump se o Trump falar bom o o o o engraçadinho aí o coelhinho fala pois não beijinho e o caramba e bola pra frente que atrás vem dentro agora eles estão dizendo que a Europa é culpada porque não sei o que aí eles lançam aqueles manifestos que exploraram o povo não sei da onde que não sei da onde olha a Europa tinha que se reunir e não comprar mais nada do Brasil que é para o brasileiro sentir como é que é nós brasileiros sentir como é que é que o Bolsonaro só fala bosta fala não ele vomita falar que ele não fala nada. Até porque basta comparar a educação do povo de lá daqui para ver qual é o país que deu certo né qual é o continente que deu certo e depois tem outra também na história a maioria ou grande parte do nosso povo que nem eu sou originário de europeus tá certo você acredita também não é verdade e as partes do Brasil desenvolvida elas foram por quem quem é que os imigrantes é verdade tanto europeus como como os asiáticos japoneses né a gente critica os outros países não é só Europa de uma maneira genérica ele quer ele faz o agazinho deles o ramal que eu tô vendo que esses bostonaros são tapada grave hein que é o natismo como eram os petistas eles são piores que os petistas meu Deus do céu eles inventam e vamos fazer o que agora eu vou te fazer uma pergunta de pronto quem vai perguntar sou eu vamos lá você acompanha alguma coisa da arbitragem da CBF da CBF você acompanha né acompanha sempre que que possa que pode a CBF tá lançou uma campanha se é que você entrou no site pelo menos eu entrei tá tem que se respeitar os hábitos não sei o que não sei o que você tomou conhecimento disso aí eu soube da campanha você soube mas não tomou conhecimento aliás soube hoje no no almoço que eu estava é direcionada alguém te falou direcionada para que o árbitro seja respeitado não é assim sim o que você acha da campanha olha eu acho que a CBF deveria primeiro ela respeitar os hábitos ah exatamente o que eu vou atacar o que eu ataquei quer dizer eu ainda tô eu tô eu tô fazendo os tópicozinhos né no preâmbulo do da avaliação que eu faço todos os sábados né dos jogos que eu assisti então exatamente pra você é é exigir respeito você tem que respeitar claro a CBF respeita alguma coisa aliás a CBF ela é o desrespeito absoluto aos árbitros é em todos os sentidos sim ela e e vou te dizer mais no sentido árbitro ela protege aqueles que com ela corroboram a FIF ou coisa parecida em prejuízo dos mais capazes como assim os fazem as federações agora tem o seguinte quem é que não se respeita a campanha é para quem para os hábitos não é isso exatamente agora quem é que não se respeita nessa história toda os próprios árbitros tá vendo então eu não sou radical é uma verdade é o instante que você faz que nem fez o zap zap há anos atrás no jogo do campeonato paulista e você sabe que todo mundo que vai para a FIF eu disse todos eles tem que entrar nos gabinetes aqueles gabinetes puros que são e conversar com os dirigentes aqueles gabinetes que é aquele gabinetes que é proibido a entrada de dinheiro e isso entrada de dinheiro de interesses outros que o dinheiro o endereço outros interesse também traz o dinheiro que não direta esse direto traz vantagens né ou cobre necessidades muitas vezes o cara é conhece você tem um problema médico então você e a família e você fala com o dirigente ele fala não mas eu tô falando de tal que é diretor do hospital não sei das quantas é meu amigo peraí tá pronto agora vai ficar de graça isso aliás eu quero dar um testemunho hoje que eu não vou dizer o nome da pessoa evidentemente mas eu soube que o fiore é recusou duas viagens é porque não achou legal viajar é convidado por gente da arbitragem é diferente a postura a vida a vida a vida a vida tem lá suas nuances os cara falam que sabe que acontece hoje eu coloquei no facebook uma uma como é que sei uma frase uma frase em que eu pego todos os dias eu coloco uma frase tá certo e eu coloquei no meu facebook uma frase que eu como é que se diz achei era compatível com o meu comportar ela é com o meu comportar sim então eu coloquei aqui subtítulo frase direcionada aos falsos parentes amigos como também aos que eles dão credibilidade a frase só há dois tipos de pessoas capazes de falar sistematicamente a verdade os bêbados e os loucos é você não bebe né fiore é eu não bebo na verdade você tem que ter peito e todo cara que tem peito é louco porque a subseviência é o comportar da maioria em todos os sentidos da sociedade em todos os lugares é mentira minha fiore eu também sou vítima de ser tratado como louco por um monte de gente e se tem uma coisa que nenhum de nós dois somos é louco você sabe disso pelo contrário nós sabemos muito bem o que falando e o que fazendo só que tem o seguinte a frase tem um autor Edel Gilian Alves de Souza quer dizer foi minha é da pessoa que está terminei de expressar e está no meu facebook então esta frase por isso que eles me chamam eu quis dizer isso por quê porque é por isso é por isso de eu ser assim franco e aberto que eles me chamam de louco e só que eu neste papo que nós estamos levando sobre a campanha da da CBF em prol dos hábitos é você me conhece que eu te conheço desde moleque e sempre disse a você cuidado que o futebol é podre é mentira minha eu usava shortinho curto ainda é a administração do futebol é podre e é imunda tá certo e o jornalismo já dizia naquela época tem alguns ou vários já dizia naquela época então a gente via a como é que é a GESP como é que é o nome a CESP era lá no prédio da federação entendeu como é que é o negócio ou não e naquele tempo e naquele tempo de terça e sexta-feira tinha lá as escalas de hábitos algumas emissoras tinham lá os seus representantes jornalistas então tinha lá juntava e outros que iam anotar pra se eles fizeram o jogo saber o nome dos hábitos e a gente via né coisinhas então vamos fazer o seguinte aí eu disse pra você os hábitos não se respeitam você acha que os hábitos se respeitam você terminou de dizer não eles não se respeitam eu disse isso a você nossa há décadas há décadas mudou alguma coisa mudou nada e você não só disse como também escreveu em livro no A República do Apito e que também já foi um livro lançado há mais de dez anos e que continua atual né porque as coisas não mudam é e se Deus quiser a gente tá arrumando uma pessoa pra fazer uma nova edição quer dizer dá uma roupagem nova mas com o mesmo objetivo só trocar tá difícil porque a gente bom você sabe qual é a condição da gente a gente lógico e então é o seguinte mas não mudou nada então a campanha da CBF a campanha da CBF ela não tem lógica eu não sei se você entendeu claro ela é totalmente hipócrita é isso olha tá vendo porque eu coloquei a lógica pra ver se esses hábitos esses caras se ligam que aqui não tem nenhum neófito rapaz exatamente o povo não é neófito rapaz o povo é ligeiro e nós sabemos nós eu você e o povo a maioria daqueles que eu conheço que entende futebol sabe que isso é hipocrisia exatamente mas só que eles torcem e na hora de torcer eles ficam naquela e depois vem tem aqueles fanáticos não não sei o que porque o cara roubou por favor do Corinthians tá direcionado pro Flamengo olha vou fazer o seguinte meu irmão é os bastidor os bastidor é uma dança de louco porque são os interesses lá é um gira ou não é assim olha futebol parece é um gira futebol parece cozinha de restaurante chique se você conhecer por dentro você não come comigo isso meu Deus do céu hora é um hora é outro dependendo quem tem o mais cacife quem é que apoia não sei então agora quer queira ou quer não queira de uma forma direta ou indireta quando eu digo indireta os árbitros o cara que escala árbitro ele sabe quem ele tá lidando não sabe sim então não vamos falar o árbitro pega dinheiro não, 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 eu não entro nesse mérito porque tem árbitro que não tem peito, não tem caixa balançou, alambrado quem vai ganhar? vai ganhar o time que tá da casa vai ganhar ele vai ajudar de uma forma às vezes por medo nem é por corrupção é isso que eu quis dizer subjetivamente eu já quis dizer que tem cara que tem medo não porque eu vou pegar a sua mulher, o seu danamora eu vou pegar seus filhos ele só entra no campo porque precisa entendeu como é que é o negócio então não vou dizer só em dinheiro já falei, tem várias situações que envolvem então o árbitro precisa se respeitar no meu tempo não se respeitava no hoje não se respeita e pra que se respeite em todos os sentidos cai na cultura nossa brasileira nós queremos levar vantagem não é assim o negócio? exatamente e não interessa o que? nós queremos o objetivo nosso é, mas precisa ferrar a sua mãe não, não tem problema fica alerta e mais não é assim o barato? a CBF hoje tem uma notícia fresquinha de hoje olha a bomba que ela jogou no colo dos árbitros a CBF disse o seguinte a partir da próxima rodada se uma torcida gritar se uma torcida gritar bicha pro goleiro quando o goleiro vai chutar a bola eles gritam bicha, sabe? se uma torcida gritar o time dessa torcida pode perder 3 pontos olha desde que desde que o árbitro desde que o árbitro relate na súmula que árbitro vai relatar um acontecimento desse do Corinthians por exemplo que é um time forte mas assim que ele relate é de como os que aparece um lá que relate ele vai ter apoio dos dirigentes que colocaram isso? se eles colocaram uma vírgula pra fazer isso aí eles não vão colocar outra? sim a própria CBF vai abandonar o cara pô dá um tempo então é por isso que a arbitragem não se respeita que eles tinham que fazer uma união entre eles coisa que eu tô pregoando já faz 500 mil anos mas não interessa os interesses individuais superam aquilo é isso mesmo um que é a derrota do outro esquecendo que um derrotado ou alguém que é agredido todos os são agora eu pergunto pra você que eu vou dar o mate final também na minha aí eu pergunto quem é o presidente da comissão de arbitragem da CBF você sabe? é o como é o nome dele mesmo? esqueci o nome dele agora comentarista da Plimpim agora é isso o Gaciba não é? Gaciba Gaciba isso quem é ele pra falar alguma coisa? qual é a moral que ele tem? eu pergunto pra você o seguinte não porque eu posso colocar em xeque uma vez árbitro sempre árbitro é que nem eu uma vez polícia sempre polícia pergunto pra você o árbitro ele era comentarista da Globo ou presidente da CA CBF não me lembro bem mas eu acho que ele era comentarista da Globo mas exercendo a função de comentarista de arbitragem correto? isso ele ele se manifestou contrariando a posição daqueles dois deputados lixo da Câmara Federal que colocaram eles estavam fazendo um exemplo lá e colocaram o exemplo como exemplo o árbitro ladrão essa foi a frase ele se manifestou não eu pergunto pra você ele se manifestou na Globo? então além de não se manifestar ele fingiu que não aconteceu então então você então veja bem um cara desse então tá certo então o título que eu coloquei é isso aí a campanha é sem lógica da CBF é hipócrita porque ele também o é é o meu entendimento meu Deus do céu aí tá correto é que você pode você pode querer uma diretriz uma situação se você participou viu e ouviu coisas do arco da velha e nunca se opôs se opôs eu tô errado Paulinho não e ele continuou assim agora no poder junto com a CBF é que ele não vai se opôr mesmo agora que ele se untou de vasilina se na Globo se untou de brasilina agora ele entrou leido no barbe olha e com o poderio que tem a Globo ele podia falar e não ia acontecer nada com ele não mas a Globo também a Globo também não quer né também fala não então por isso que eu digo você que ser comentarista da Globo ou coisa parecida mas mesmo da outra lá do lixão lá do bingo do dono do bingo você tem que se meter aos dítames dele ah nego eu não me daria mas nem por 500 milhão por segundo cacete eu quero a minha liberdade eu quero falar aquilo que é e não maquiar ou tentar enganar os outros eu não sou estelionatário já pensou você vai começar o programa aí eu chego pra você ó Fiori hoje você não pode falar disso aqui porque vai complicar pra gente já pensou você quer que eu fale no ar que eu fale não não nem fala até porque essa é uma hipótese que nunca aconteceu e jamais acontecerá tá bom ainda mais agora que eu já tô no caminho da 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 Vila Alpina né pra virar fumaça agora que o bicho pega com mais força mas vamos que vamos é falamos alguma coisa falamos não afirmamos provamos porque você também corroborou quando eu disse os hábitos respeito aí você diz o que eles não se respeitam entre si então um jornalista independente ele vai entender que é esta visão que a maioria dos torcedores daqueles que creem no futebol que gostam no futebol vem do árbitro e dos dirigentes é mentira minha sim já há algum tempo já e na prática esta visão foge muito da realidade nada nada é isso é isso mesmo então vamos fazer o seguinte acorda Brasil bola pra frente que atrás vem gente então nós você viu o jogo do nosso na 15ª rodada agora que eu vi eu tenho que colocar que eu pus 20.109 o ano pera aí ainda bem que eu vou por isso você já está comentando um monte de século pra frente já está adiantando já estou e também não vai mudar nada não vai mudar nada já estamos chegando pra agora Corinthians e Botafogo você assistiu Rafael Trás assisti dia 17 com toda aventura de trabalho acondicionado o jogo incluso do VAR que não teve para frente que atrás vem gente está certo isso Flamengo 4 Vasco 1 apitou Voadem o VAR foi o José Cláudio Rocha filho de São Paulo o Voadem você sabe que era o ex-pipa que é do Rio Grande do Sul que não apita mal ele deu um pique ele deu um pique foi no segundo um contra-ataque no gol do Bruno Henrique salvo o melhor houve um contra-ataque ele deu um pique chegou junto com o Bruno Henrique você vê quando quer quando quer vai rapaz é exatamente e o jogo foi rápido o lance foi tudo beleza mas ele foi junto eu digo ah malandro velho foi o quarto gol do Flamengo marcado pelo 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 Arrascaeta e ele pegou um jogo rápido porque era contra-ataque em cima de contra-ataque foi uma puxada do Henrique em cima do Bruno do Bruno como é que é esse menino que marcou os gols o Bruno Henrique o Bruno Henrique é o Bruno Henrique bom eu estou fazendo uma pequena confusão que eu não estou lendo direito aí o Arrascaeta bateu e marcou o quarto gol do Flamengo foi um um pique eu quero eu estou aqui ressaltando o pique se você vê o videotape alguém vê do lance o pique que o Boadim deu ele foi com tudo parece que ele colocou como é o mesmo aquele skate e não foi no começo do jogo quando quer faz então não foi no começo então quando quer faz e ele não é japonês da Pito não desculpa o japonês mas é uma verdade ele não é japonês é que ele deve estar tem hora muitas vezes também vamos que vamos então não teve muitas situações de como é que se diz de jogar da Pito teve a participação do VAR ele apitou penalidades máxima a penalidade primeira sem demora o VAR até foi foi rápido e depois a segunda também entendeu como é que é o negócio e quer dizer e esse quarto o jogo fluiu bem o jogo fluiu bem o terceiro que foi o pênalti que eu lhe falei que o Arrascaína ele deu um o que eu fiquei admirado foi o pique que ele deu foi o contra-ataque ele estava vamos dizer assim um pouco para dentro da linha intermediária Vascaína quando deu o Flamengo deu o contra-ataque ele foi junto ah malandro o palha foi o velho quando quer faz tinha jogador do Vasco que estava tropeçando na língua e o juiz não quando quer faz mas vamos não você vê você fala não o Fiore falou certo mas vamos que vamos depois teve o jogo do Parmeira você viu o jogo do Parmeira não não vi contra o Grêmio não vi mas falava que foi um jogo amarrado é o que eu disse eu não sou analista técnico de jogo de futebol mas o jogo foi aquela laica agora o gol de empate do Grêmio foi uma vergonha porra foi uma vergonha o gol foi legítimo aí os caras falam não mas foi um arremessozinho lateral porra mas pera aí os pequenos erros os pequenos erros provocam grandes situações prejudicam muito foi um lateral que era favorável para o Parmeira sim sim e que deu origem e que deu origem ao lance do gol deu origem ao contra o lance um menino lançou deu o lateral passou o lateral o rapaz dominou a bola e passou a bola para o David Braz e o David Braz da onde ele estava bem antes da linha da meia lua ele mandou um fuzilace e fez o gol de empate foi na cara do bandido foi só um lateral oh malandro não tem esse negócio de foi só um lateral é um lateral que no terceiro assim que batido no segundo lance originou o gol de empate quem tomou se tivesse marcado o lateral tivesse tomado marcado o lateral corretamente não tinha saído esse lance o Palmeiras tomou no copinho por causa do lateral muita gente fala mas foi um lateral oh malandro vai devagar que não é por aí o caminho não não é por aí o caminho não a coisa é diferente você assistiu que jogo do São Paulo você assistiu? não não assisti não assisti então o São Paulo o árbitro ah não falei o nome do árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior Pernambuco e o nosso amigo Rodrigo Nunes de Sá do Rio de Janeiro continua lindo e as milícias também dominada por quem? e apoiada por quem? é como eu disse dominada e o que aonde está? eu não sei eu não sei não é brincadeira é brincadeira tem que falar assim porque nós estamos num país de brincadeira não não para para então o que que acontece porque ele teve influência direta ora meu Deus do céu com visão livre na cara dura na cara dura ele deixou de apitar uma penalidade máxima cometida pelo Thiago Volpi aquele goleiro do São Paulo foi pênalti escandaloso eu não sei se você assistiu o jogo eu vi o lance o lance escandaloso escandaloso e o Guaciba disse que não foi pênalti que é lance interpretativo então quando cortar a cabeça aí é pênalti talvez vai depender porque na interpretabilidade dele Guaciba daquele árbitro quer dizer porra peraí não vamos apoiar os árbitros mas peraí mas assim não assim tem que chamar assim você tem que falar a verdade ou então como chefe da arbitragem você cala fica quieto e chama o árbitro que aí é que está certo é mas eu vou falar com o árbitro publicamente ele fala não eu vou falar com o árbitro vou chamá-lo pronto e conversa o parceiro é o seguinte não pode ele quase arranca metade do corpo do cara ele foi com tudo ele nem na bola pegou e é tão simples é só você pegar esse lance e colocar em qualquer lugar do campo que não há e a falta seria marcada sim então mas pode ver que ele nem raspa na bola então se a bola tampouco a esquerda pode ver que ele não foi na bola que se ele fosse na bola ele tinha que ir com o corpo inclinado ele foi direto meu Deus do céu em cima do cara foi escandaloso aí não dá aí não é mas não dá olha um árbitro não político vai falar não o Fiore é o seguinte ele não e não precisava de VAR mas ainda assim o VAR se omitiu não mas é o que eu disse aqui ele não foi no VAR ele não foi no monitor mas o VAR deve ter dito pra ele não foi nada quer dizer tinha que ser esses caras não tinham que apitar mais bandeirar nunca mais eles são bandeira e o árbitro do VAR como é o nome do árbitro do VAR o Rodrigues Nunes de Sá tinha que acompanhar o Gilberto e os dois não arbitrarem mais em campeonato algum até o fim do ano e passarem por uma reciclagem durante esses meses pra no ano que vem nos campeonatos de suas respectivas unidades um em Pernambuco e outro no Rio de Janeiro voltarem a se readaptar quer dizer recomeçar na escala inferior da divisão vai se tiver terceira depois quarta e vai paulatinamente não é vai demorar ano mas vai ter que apitar umas duas três aqui umas duas três ali uma dois até chegar na divisão principal o campeonato dos seus estados pra se preparar melhor prestar mais atenção né isso tá vendo então a gente fala mas não é mas quando você fala eu falei uma coisa que é uma verdade você vai ter que ficar se reciclando já porque eles só gostam de dar a olhinha só que depois do o ano que vem começou os campeonatos estaduais cada um deles um é de de Pernambuco e outro é do Rio de Janeiro Pernambuco tem terceira divisão tem o Rio também tem então eles vão apitar dois joguinhos na terceira mas joguinho bom aqueles que né o apelucido aqui é por alambrado não sei o que aí depois na segunda foi bem vai apitar um jogo pequeno na primeira ou na divisão principal e assim entendeu pra se reeducar pra aprender como é que é o val da valsa mas vamos que vamos e assim tá vendo quer dizer que então eu sou louco tá bom então vamos fazer o seguinte você Cruzeiro dois Santos zero Anderson Daronco já assistiu já assisti alguns lances o Daronco eu gosto de ver o Daronco apitar é aí ele não deu uma falta quando o jogo foi iniciado a bola sobrou pro David do Cruzeiro que lançou pro Pedro Rocha pouco antes da meia lua aquele menino grandão do o Gustavo Henrique tá aqui é aquele grandão você sabe qual que é o Santos é defensor do Santos de vez em quando ele faz um mas que eu vou falar um negócio ele fez nessa ele derrubou o David mas na cara dura derrubou o Daronco estava com a visão aberta não estava muito colado mas estava com a visão aberta vai entender como é que é o negócio segue o lance que beleza ele seguiu o lance ele interpretou o que seu Guaciba que não houve nada é lógico se não houve nada ele é fífero ele tem que assumir concorda comigo ou não porra não pode fazer aquela interpretaçãozinha clara não pode ter dúvida aí o que aconteceu o VAR chegou e qua 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 aí ele foi até o monitor olhou duas, três vezes não demorou uma hora mas olhou umas duas, três vezes e chegou a conclusão que o que o o David o Gustavo Henrique que o David foi derrubado pelo Gustavo Henrique e expulsou o Gustavo Henrique do Santos quer dizer você entendeu reflexo retardado meu Deus impressionante não pode não pode isso aí irrita meu Deus porque foi uma coisa clara na frente dele né entendeu como é que é o negócio não dá então quer dizer os caras pera lá porque você se contradiz aí ele fica mal fica mal fica mal né ele fica mal porque ele avaliou que não foi não foi um lance duvidoso foi um lance claro ele estava aberto que se tem dois três jogadores tudo bem ninguém é mais mas pera aí mesmo um pouquinho distante ele estava com o vão livre caramba olha meu Deus do céu aí ele expulsou o menino do 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 Gustavo Henrique tá certo porque ele aberto a falta ele expulsou ele na hora porque ele matou uma jogada principal porra aí já modificou o jogo todinho né porque ficou o time jogador a menos a probabilidade de fazer o gol Concorda comigo? Claro, claro. Então, sabe, não dá certo. Eu não tenho mais paciência. Não tenho mais paciência. Aquilo que eu falei, eu já estou com o sapato cheio, vendo essas campanhas, vendo esses caras bitando. Aí eu assisti, eu assisti o jogo do Barmeiras e o Grêmio. Grêmio e Palmeiras na Taça Libertadores da América. Tá. É, que foi agora. Terça-feira foi dia 20. Foi dia 20. Isso. Eu vou falar um negócio para você. Foi um trabalho aceitável. Um trabalho aceitável. Palmeiras ganhou de 1 a 0. Eu não sei se você assistiu o jogo. Assiste. Na minha opinião, foi um trabalho aceitável. Na sua, eu não sei. Do árbitro. Eu vi o jogo também muito enrolar. Patrício Lostal, o argentino que é da pipa. O VAR foi do Mauro Vigliano, argentino, FIFA. Pode falar. Eu vi um jogo enrolado, mas sem nada que fosse assim muito, que você falasse. Olha, teve problema que o árbitro interferiu no jogo e alguma coisa parecida. Eu não vi nada disso. Isso, quer dizer, teve lá umas disputinhas, algumas falinhas, a interpretabilidade, porque ele interpretou de uma forma ou outra. Nada grave. Disciplinar. Eu vou dizer, eu nem coloquei, porque eu não teve nada assim de monta. Mas ele foi meio vacilão, porque o jogador, muitas vezes, olha, os caras correram em cima dele, apontavam o dedo. Concorda comigo ou não? É, aquilo que o Guilherme e o Palmeiras costumam sempre acontecer. Mas não teve nada que me chamasse a atenção para ficar gastando o dedinho para teclar e ficar gastando tempo. Deu umas vaciladas, só estou dizendo isso expressando que eu vi o jogo e vi que várias vezes os jogadores foram em cima dele, apontavam o dedo, fizeram aquilo e ele foi no... Quer dizer, ele deu sorte também de não ter jogada muito duvidosa, porque senão essa atitude dele de deixar os jogadores em cima dele poderia complicar a vida dele. Isso, não devia ter feito isso, mas aí a gente ia para o pau e ia comentar. Isso, não teve nada, né? Como não sobrou nada de monta, bola para frente, que atrás vem gente e foi isso que a gente assistiu. E depois a gente vai colocar na nossa coluna, né? Uma... Eu xeroquei a opinião. Eu achei bonito, né? O título é o Recruta Sociopata. É, da matéria. Eu vou dizer o nome da pessoa, só não vou ficar dizendo qual é a matéria, porque está escrito e amanhã os senhores leiam. Mas veja bem. É Luiz Osvaldo Carneiro Rodrigues. Um artigo que foi... Ele é médico e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, ok? Ah, estou curioso. Esperando que você mandaram, eu quero ler também. publicado no Globo do dia 20. 20? Foi do dia 20. Agora eu pergunto para você. Eu gostaria que vocês leiam, que você lesse essa matéria, depois chegasse. Eu achei muito interessante. E não é só interessante, não. Ela condiz com aquilo que é a realidade. É. É aquele cara que você voltou. Ele é médico, viu? A chance de eu voltar nele é zero. Ele é médico. Ah, entendeu? Aí você... Eu não vou falar nada, mas leiam. E o cara... E esse médico... Olha, eu fiquei impressionado, porque ele está dizendo, ele está falando, ele está afirmando. Verdade é uma só. O cara é perigoso. O cara... O cara... O cara não podia ser presidente do Brasil. Ele foi por um aborto da natureza. Foi por um aborto. Por quê? Porque todo mundo... Por quê? Porque a maioria da população... Eu, inclusive, faço parte deles... Queria a saída do PT. Porque os caras escruncharam, arrombaram os corpos brasileiros. E derrocaram a nossa cultura de uma forma violenta. Implantaram a violência. Uma série de coisas. Porque uma coisa chama a outra. É a mesma coisa que o Bolsonaro. Ele não está... Como não está? Está implantando a violência para a direita, assim. Está implantando a violência entre a nossa população. Porque ninguém mais acredita em nada. Cada um é de per si. Ou é mentira a minha. Ele está fazendo o oposto que o PT fazia. Então, votaram no Bolsonaro. Os eleitores dele... Eu acredito... Acredito... Que os eleitores... Aquele tal de... Como é o nome dele que está lá nos Estados Unidos? Aquele que vomita. É igual... O Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Vai começar a querer tirar as manguinhas de fora também? Que é outro lixo. É... Ele está fazendo... Os eleitores que votaram nele... Tenho certeza... Que no mínimo 70% do total que ele teve... Votaram contra o PT. A maioria, com certeza. Certo, 70%. Ele deve ter... Deve ter... 30% que não são fiéis... Porque se fossem investigar... Não iam ser fiéis a ele nunca. Não tem programa de governo. Nunca fez nada. É desde vereador para o Rio de Janeiro... Até... 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 Até a Câmara Federal... Ele dá um total de quase 30 anos. Não é isso? Sem contar que fazia... Sem contar que fazia... Sem contar que fazia... Sem contar que fazia rachadinha com o Queigosa. É... Aí... Era o meu filho... Não. O gabinete do seu filho. Porque você também fez treta em treta. Você domina seus filhos... Você sabia das coisas. Indiretamente... Isso é um malavéio. Ou eu estou errado? Ele ia pescar com o Queiroz. Ninguém vai pescar com quem não é amigo. É... Não. Tá. Tá. Agora eu pergunto para você... Cadê o Queiroz? Pois é. Será que o Queiroz foi para algum crematório? E interessante... Interessante que a... A Polícia Federal de repente ficou incompetente. Como que eu posso não achar o cara? Ah... Falando nisso... Polícia Federal. Seu Moro... Pede demissão. Sai fora. Ficou feio já, né? Não fica aí não, seu Moro. Você está do lado do cara... E o cara fala... Aqui quem manda sou eu, não, Moro. Eu vou trocada com o Federal porque eu quero. Oh... 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 Ele não é dono do Brasil também. Meu povo, vamos acordar. Ele não é o dono do Brasil. Ele não comprou o Brasil. Olha... E assim ele não vai comprar nem ele, nem ninguém. Olha... O Moro, ele está se humilhando para pegar esse carguinho no STF. Mas ele está cada vez mais... E o Bolsonaro já percebeu. Ele está cada vez mais pisando na cabeça dele, na frente de todo mundo. E ele está se submetendo, né? Isso. A Polícia Federal, pelo menos na teoria, ela é submissa a quem? Ao Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça. Que é o Moro. Sim. Ao Ministro da Justiça. Se você indicou uma pessoa... Se você trabalha com uma... Indicou ou não indicou, mas essa pessoa trabalha contigo. Ele é seu subalterno na linguagem. Você tem que confiar nele, não é isso? Claro. Senão você troca, não é isso? Senão assume ele dos ministérios e deixa ninguém de ministro. Ah, meu Deus do céu. Ao instante que o presidente diz que... Ele é o Moro, mas quem manda sou eu. Ele tinha que prestigiar o Policial Federal e no ato. Assim que o Moro terminou de falar, está aqui. Estou demitido. E foi embora, rapaz. Claro. É no ato. Ou eu estou errado? Perfeito. É no ato. Isso aí é no ato. Não tem nada de naçarinha, não. O cara desmoralizou ele publicamente. Não foi publicamente? Isso, isso. Ora, publicamente eu tenho que pedir demissão. É no ato. É pá e bola. Bateu, levou, rapaz. E acabou. Resolve o problema. E como vai acabar o nosso programa? E já está bem em cima. É isso aí, Fio. Um grande abraço para você, viu? A você também. Tudo de bom, senhor Isaac. Vai, vai. Fala pra frente. Paulinho, vamos que vamos. Um abraço. Um abraço.